Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eles vão ir ao obelisco, então estou mandando mensagem para todos os lados Olha como está o celular explota Olha todos respondendo Lola da música Lola da música Saúde 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 Se parece Maradona iam, já sou a segunda que me dice o mesmo É o mesmo, sim ou não a chica? É o primo à Maradona O Primo Maradona, né? O Primo Maradona! O Primo Maradona! Oh, não manches! O Primo Maradona! Mas o Primo Maradona! Coberta o Primo Maradona! Ai, Kim! Vamos! Vamos, Simbolo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E, bueno, estou muito contento de ver a seleção ganhar e ser campeona. Eu já vi no 78, no 86 e esta é a minha terceira Copa, então estou muito contento. Que lindo. Ah, mas o França jogou mal no primeiro partido, no primeiro tempo, né? Eu o equipe o vi bem, no primeiro tempo pensei que já ganávamos, mas, bueno, 15 minutos, e aí um despeje mal também, e, bueno, se nos complicou, e, bueno, sempre, sempre a Argentina sofre, assim que, sempre, se não sofremos, não vale. Mas a Argentina jogou muito bem, não fez o mundial, né? A Argentina jogou bem, sim, na verdade que sim, jogou. E Marrocos também. Fez o seu, cuidado, né? Marrocos foi na surpresa da Copa, sim. Marrocos foi na surpresa, e a exceção, bueno, a exceção foi a España, que, no, não... E a Costa Rica, nós mandamos a Alemanha a casa, não? E a Costa Rica, sim, que também é um bom papel, a Alemanha também foi uma decepção, assim que, bom, contento porque ganou a Argentina. Que lindo, dame um beijo na copa, um beijo, um beijo. Que lindo, graças, graças. E a Costa Rica, sim, que também é um beijo na América, e a Costa Rica, sim, que também é um beijo na América. E a Costa Rica, sim, que também é um beijo na América, e a Costa Rica, sim, que também é um beijo na América.